Salve rapaziada, como é que vocês estão? Seguinte rapaziada, a gente vai começar uma série de vídeos já pensando em 2023 Falando sobre expectativas Já que a intenção do Atlético é manter a base A gente vai falar dos jogadores que já estão no elenco Mas qual é a expectativa do Thiago e do canal 3 pontos Em relação a esses jogadores pra temporada que vem E a gente vai começar com um cara que é muito, muito, muito relevante Muito, muito, muito importante pro time do Atlético Foi muito importante ao longo da temporada E eu tenho certeza que vai ser mais importante ainda em 2023 Tá em choque rapaziada, vamos falar do Vitor Roque Vitor Roque é um dos garotos mais talentosos do futebol brasileiro É um privilégio pro Atlético Num momento que o futebol brasileiro revela também Ter um jogador do potencial do Vitor Roque Eu já até brinquei algumas vezes aqui Se o Vitor Roque jogasse em algum clube da América Latina Falariam que o Vitor Roque é uma verdadeira bomba Porque, assim, a primeira temporada principal do Vitor Roque Ela foi muito expressiva Foi uma temporada que Daqui a pouco a gente vai ver os números A gente vai ver a contribuição que o Vitor Roque teve ao longo de todo o ano Com a camisa do Atlético Mas a gente vai falar também de uma capacidade de decidir muito grande E eu acho que esse foi o grande destaque do Vitor Roque ao longo da temporada Como ele crescia nos principais jogos Como ele sabia ser influente nos momentos que o Atlético mais precisava E a gente fala tanto os jogos de Copa A gente lembra o confronto contra o Libertar Onde ele marca gol A gente lembra o confronto contra o Estudiantes Que faz um dos gols mais importantes da história do clube atlético paranaense A gente tem que lembrar que Até esse jogo O Estudiantes, tetracampeão de Libertadores Nunca tinha perdido um jogo de mata-mata de Libertadores em casa E acaba perdendo pro Atlético E... E, obviamente, a contribuição ali no jogo contra o Palmeiras Onde ele dá uma pré-assistência Participa do lance do primeiro gol do Pablo O gol que bota a gente de novo na disputa ali com o Palmeiras Depois o Terence acaba fazendo o gol e classifica a gente Então, a gente pôde perceber na Copa Libertadores Como ele foi expressivo Como ele foi influente Como ele foi relevante Na Copa do Brasil ele não pôde jogar E agora a gente fala um pouquinho sobre o Vitor Roque no Campeonato Brasileiro O Vitor Roque no Campeonato Brasileiro em algum momento Chegou até a passar por um certo jejum Sabe? E... A gente lembra de jogos Que foram também muito especiais, assim Pra campanha do Atlético De mais de 30 rodadas No G6 do Campeonato Brasileiro E eu cito especialmente dois O primeiro contra o Palmeiras no Allianz Parque Inclusive o jogo que eu fui Um jogo que eu não tinha esperança nenhuma Ao chegar lá E o Vitor Roque ele acaba com o jogo O Vitor Roque joga muito bem Participa dos dois gols Dos dois gols Num ele marca né Depois da assistência do Romulo E outro ele começa a jogada do pênalti Mas dá um trabalho danado pro Gustavo Gomes Talvez tenha sido a principal vitória do Atlético No Campeonato Brasileiro Levando em consideração Que o Palmeiras perdeu pouquíssimos jogos na competição Acabou sendo campeão E não foi à toa E esse jogo no Allianz Parque marcou muito Porque o Atlético ainda tava com o time misto pra reserva né E outro jogo muito expressivo Que talvez tenha sido a grande atuação do Vitor Roque Pelo Campeonato Brasileiro E talvez a grande atuação com a camisa do Atlético Que foi o jogo contra o Atlético Mineiro no Mineirão A gente sai perdendo O Vitor Roque vira A gente toma um empate E logo depois Nos momentos finais ali O Canobio faz o gol da vitória Mas se tu pega o jogo como um todo Se tu ver como o Roque Ele destrói a zaga do Atlético Mineiro Você fica impressionado Então fazendo Eu tô pegando essa retrospectiva do Vitor Roque Pra mostrar como ele foi importante Mostrar como ele foi fundamental na temporada né E eu acho que tem que ter um OBS Que ele não participou de um time que criou muito Ele participou de um time que tinha Séries dificuldades pra construir Séries dificuldades pra ficar com a bola O modelo de jogo do Atlético Era um modelo que priorizava muito mais Ficar com o placar no zero Mesmo que isso fosse difícil E chances esporádicas Do que um time que criava Umas, duas, três, quatro, cinco chances Então assim Eu acho que o Vitor Roque De alguma maneira ele sobreviveu Ao Atlético de 2022 De uma maneira muito positiva Porque em alguns momentos Ele verdadeiramente passou fome ali Ele queria a bola Ele voltava muito pra participar do jogo Só que a bola não chegava nele Nos jogos que o Atlético Ele foi mais agressivo Ele teve mais a bola Ele foi mais dono do jogo O Vitor Roque ele cresceu Num nível muito interessante Por exemplo Dois jogos na reta final Goiás e Botafogo Onde que se tu pega o jogo O Vitor Roque ele apresenta um nível Muito alto Sabe? Então assim Sinto que o Atlético Ele tem um jogador De muito potencial Esse potencial ficou muito claro Eu acho que o Atlético É um time que tem muita capacidade De desenvolver atletas E eu acho que esse desenvolvimento Do Vitor Roque De certa forma Ele já tá acontecendo Não foram poucas As vezes que a gente ouviu O Filipão falando Que ele precisa melhorar No fundamento tal Ou ele precisa melhorar No fundamento Z Sabe? Bate sempre na tecla Não, tem que melhorar Tem que melhorar Então assim Isso querendo ou não É um cuidado Com o garoto Que de certa forma Precisa Tá sempre ali Crescendo E evoluindo E o Vitor Roque Ele tá nessa Nesse momento De Dar alguns passos Pra se tornar Um jogador mais completo E seguir os passos Naturais da carreira Que é ir pro futebol europeu Que é disputar Jogos de seleção brasileira Sabe? Mas vamos ver os números Do Vitor Roque Na temporada Pra gente Ver como se refletiram Nas estatísticas Essa influência Que a gente bateu Tanto na tecla Do Vitor Roque Foram 36 jogos 19 jogos Como titular Como tá na tela Foram 7 gols E 3 assistências Ou seja Em 36 jogos 10 participações Diretas pra gol Chances criadas 16 Ah É um número grande Tiago? Cara É um número considerável Não é um número Puta Absurdo não Mas é um número Interessante 16 chances criadas 49 chutes a gol 23 chutes certos Cerca de 40% Ali De chutes Que o Vitor Roque Conseguiu Acertar o gol Eu acho que é uma Boa média Uma das principais Características Do Vitor Roque É realmente A capacidade de finalização E 5 pênaltis sofridos Bons números Cara Bons números Espero realmente Em 2023 Não só pelo Vitor Roque Mas pelo time Como um todo Um Atlético Mais agressivo Um Atlético Que consiga atacar mais Que consiga ser mais Dono do jogo E assim O Vitor Roque Acaba sendo beneficiado Por isso O Atlético Ele Não foi legal Com os seus atacantes Ao longo da temporada Eu acho que vai ser Uma temporada Que a gente vai ver Constantemente O Vitor Roque Sendo convocado Para a seleção Brasileira Sub-20 Começa com o sul-americano Já no começo do ano Que o Vitor Roque É figurinha Carimbada Na seleção Brasileira Sub-20 Em 2022 Tiveram poucos casos De convocação E eu acho Sempre legal O jogador Estar sendo convocado Acho que é um estímulo Para o jogador Saber que Com a camisa Do Atlético Ele está sendo lembrado Sabe E falando um pouquinho Sobre o lado Mais tático Eu acho interessante A gente bater na tecla Em relação a isso O Vitor Roque Ao longo de 2022 Ele foi mais Um centroavante Com a camisa Do Cruzeiro O Vitor Roque Ele jogava mais aberto Pelo lado direito Em 2023 Em 2023 Em 2022 Sendo esse centroavante Da equipe Eu acho que ele Caiu um pouco Na armadilha Do modelo de jogo Do Filipão Que é um modelo De jogo De muitas bolas longas De muitos lançamentos De um jogo Muito direto E sendo esse cara O Vitor Roque Ele sempre pegava A bola de costas Duelando ali Com os zagueiros adversários É um garoto Que fisicamente Ele se mostra Muito avançado Então ele conseguia Gerar algumas vantagens Sim A partir desse duelo físico Mas ele sempre Estava numa desvantagem Numérica Dois zagueiros Contra o Vitor Roque Sabe E pegando essa bola De costas Ele precisa Superar o marcador Girar em cima do marcador Para aí sim Ver o gol de frente Quando o Vitor Roque Pegava essa bola De frente Em progressão Ele sempre Gerava Mais trabalho Ele sempre Dava Mais sustos Ao adversário Sabe Então assim De certa forma Eu gostaria De ver em 2023 Um Vitor Roque Mais completo No ataque Um Vitor Roque Fazendo mais funções Do ataque Eu botei o Vitor Roque Aberto aqui Pelo lado direito Mas não necessariamente Ele seria esse ponta Que recebe a bola Aberto E vai para um contra um Ele pode ser Um jogador Que atua aberto Pela direita Mas com muita capacidade De pegar essa bola Já Mais perto da área No espaço Que você tem ali Entre zagueiro E lateral Em alguns momentos Sendo um segundo atacante Ou um ponta Que fecha a todo momento Os momentos Pontuais Que a gente viu ali De Vitor Roque E Pablo Juntos A gente Viu algo Que potencializava De alguma forma O Vitor Roque Então é uma expectativa Para a temporada Parte desse desenvolvimento Do Vitor Roque Vem da capacidade De jogar em mais posições Vem da capacidade De ele estar atuando Em mais cenários Então sinto que o Atlético Ele deveria estimular O Vitor Roque A atuar Em posicionamentos Mais diversos Atuar em mais zonas Do ataque Não resumir O Vitor Roque É um cara de área Sabe O Vitor Roque Ele tem drible O Vitor Roque Tem boa mudança De direção O Vitor Roque Tem boa capacidade De conseguir criar espaço A partir da sua habilidade Sabe Em algum momento Da temporada Chegou Ter média ali De 3, 4 toques Na bola Para o jogo Vitor Roque Ele pode entregar Ele pode entregar mais Ele deve entregar mais E isso passa também Por ele ser estimulado Para isso Sabe Então Minha expectativa é essa Um Vitor Roque Ainda mais artilheiro Um Vitor Roque Em um time mais entrosado Fazendo sua primeira Temporada Pré-temporada Com a camisa do Atlético Acho que Pode ser ainda mais influente E obviamente Atuando em mais zonas Não deixar ele Paradão lá na frente E uma mudança coletiva Que naturalmente Também beneficia o Roque É esse cenário Da gente ver Um Atlético Atacando mais Sendo mais dono do jogo Enfim Valeu rapaziada Tamo junto É nóis